Volta às aulas, o sindicato das empresas de ônibus ameaçando uma atualização nas tarifas, o preço da gasolina e do álcool lá em cima. Neste momento é importante você, aluno do início, da primeira série, até você que está formando no ensino superior, fazer o seu cadastro para ter o passe livre. Geralmente, gira em torno de 110 mil alunos, até o momento apenas 54 mil... 110 mil alunos cadastrados, né? Até o momento apenas 54 mil cadastraram e estão ok. Esse cadastro é feito duas vezes ao ano, em janeiro e em julho. Você que já fez em janeiro, está ok. Mas você que ainda não fez, que está entrando agora, que vai começar agora, fique atento, porque o prazo está acabando, vai até o dia 31 de agosto. E a gente vai falar agora com o Ricardo Costa, que é superintendente da Criança, Adolescente e Juventude, da Secretaria de Desenvolvimento Social, para a gente entender mais isso. Na minha época, eu daria os meus cabelos para ter esse passe livre. E o que está acontecendo, que o pessoal ainda não apareceu, Ricardo? Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde, Aluares. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, principalmente por um momento que a gente está passando de pandemia, que os preços estão lá em cima do combustível, é que os nossos alunos precisam fazer o cadastro do passe livre estudantil. Até então, nós temos 54 mil inscritos e aprovados. A gente ainda tem quase 60 mil, porque existe um número que ainda está em análise, mas a gente chama esses alunos para fazerem a inscrição no passe livre estudantil, que é um importante programa de mobilização social do Estado de Goiás, que dá direito ao aluno sair de casa, ir para a escola e retornar de forma absolutamente gratuita. Nós acreditamos que, devido à pandemia, as aulas estão de forma híbrida. Por esse motivo, os alunos, muitos deles que estão ainda em casa, não fizeram o cadastro. Mas a gente atenta que, com o avançar da vacinação, a qualquer momento as aulas podem retornar de forma presencial 100%. Então, faça a inscrição, acesse juventude.gov.gov.br e cadastre ou se recadastre. E quais são esses alunos que precisam fazer esse cadastro ou o recadastro? Quem já fez o cadastro ou o recadastro no início desse ano, não precisa. O que a gente exige é que os novos alunos precisem fazer o cadastro e aqueles alunos que só fizeram o recadastro o ano passado ou dois anos atrás, eles precisam também fazer que o recadastro nada mais é do que uma atualização cadastral. Então, qualquer aluno de rede pública ou rede privada, da primeira série até a sua universidade, ele pode, sim, fazer o cadastro do passe livre estudantil. Ricardo, o aluno que está em casa, vez ou outra vai na escola, vez ou outra vai na faculdade devido a esse período de pandemia, ele pode fazer esse cadastro e usar só quando precisar? Pode, sim. Ele pode fazer esse cadastro. O aluno não precisa usar as 48 passagens no mês, pode ser que ele use 5. E no mês seguinte ele vai receber só a quantidade de passagem que chega a 48. A gente só tem um bloqueio do cartão se ele ficar 3 meses sem utilizar o programa. Daí, a qualquer momento, mesmo bloqueado, ele pode acessar o site e solicitar o desbloqueio. Para renovar é só no site, é pessoalmente? Para recadastrar? É. Goiânia e região metropolitana, basta acessar o site, juventude.gov.gov.br. E a Nápoles é uma particularidade que precisa ir na rua Joaquim Inácio, número 206, e fazer de forma presencial esse cadastro e o recadastro. Pois é, gente. Não deixe de perder essa oportunidade aí não, porque se perder agora, dia 31 de agosto, é só em janeiro de 2022. É um tempinho grande aí, viu, gente? Vale a pena se cadastrar para ganhar o que é seu por direito. O passe livre estudantil.